Em uma noite tão longa, mas tão longa, que parecia que nunca mais haveria luz do dia. A noite era escura, sem estrelas, sem vento e bastante silenciosa. As pessoas dentro de casa passavam fome e frio, pois não havia como caçar na escuridão ou mesmo cortar lenha para aquecer-se nos braseiros. Os dias passaram e a escuridão não cessava. A chuva chegou de uma forma tão brusca que inundou tudo e matou inúmeros animais. Uma cobra que vivia em repouso em um tronco despertou com fome e comeu os olhos dos animais que já haviam morrido, olhos que brilhavam nas águas. Diz a lenda que de tantos olhos brilhantes que a cobra comeu, ela ficou brilhante como fogo e transparente, se transformando num monstro enorme, o boitatá. A lenda que faz parte do folclore brasileiro é de origem indígena. A palavra boitatá, na língua tupi-guarani, significa cobra de fogo. O boitatá é uma gigantesca cobra de fogo que protege as florestas e os animais contra aqueles que a incendeiam. A história conta que a cobra pode se transformar em um tronco em chamas para enganar e queimar os invasores e destruidores das florestas. Quem encontrar o boitatá na floresta pode ficar cego, morrer ou enlouquecer. Assim os homens acreditam que devem ficar parados, sem respirar e de olhos bem fechados, caso o encontre na floresta. O primeiro registro da lenda do boitatá foi feito em 1560, pelo padre José de Anchieta. Há também outros fantasmas, Máximo e nas praias, que vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios e são chamados, baitatá, que quer dizer cousa de fogo, o que é o mesmo como se se dissesse o que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali, acomete rapidamente os índios e matos, como os curupiras. O que seja isto, ainda não se sabe com certeza. A lenda do boitatá sofreu muitas modificações ao longo do tempo e, portanto, reúne diversas versões. Assim, dependendo da região do Brasil, o nome do personagem pode variar. Numa das versões da lenda, uma grande cobra vivia adormecida num imenso tronco e, ao despertar faminta, resolveu comer os olhos dos animais. Cada vez mais ela foi emitindo uma grande e intensa luz, tornando-se uma cobra de fogo. Ao proteger a floresta, ela assusta as pessoas que vão às matas durante a noite. No norte e nordeste do Brasil, a imensa cobra de fogo vive nos rios e sai no momento em que há invasores nas florestas para os queimar. Há versões que contam que o boitatá foi o único sobrevivente de um dilúvio que exterminou todo o planeta. Para sobreviver, ele entrou em uma caverna, onde ficou no escuro. Por isso, seus olhos cresceram e ele só pode aparecer durante a noite, pois de dia não consegue enxergar. Há uma outra versão que diz que o boitatá é na verdade várias almas penadas que fizeram maldades na Terra e por onde passa. Por conta disso, no nordeste, o boitatá é conhecido como alma dos compadres e das comadres. Apesar de se tratar de uma lenda, a história do boitatá pode ter uma explicação científica. Isso porque em locais onde há grandes concentrações de árvores, é comum que aconteça queima de gases através de material orgânico, gerando fogo-fato ou incêndios espontâneos. Portanto, como os índios não tinham o conhecimento científico para compreender os fenômenos, associavam o fogo com seres mitológicos. No entanto, isso não significa que existam registros de serpentes de fogo reais. Ainda que a lenda possa ter origem na ciência e tenha se espalhado por todo o país, não existe nenhuma indicação de que o boitatá realmente tenha existido. Mesmo nos dias atuais, a lenda do boitatá impressiona jovens e adultos, sendo retratada em várias obras contemporâneas, entre livros e programas de televisão. Então é isso, senhores. Como vocês podem ver, o folclore brasileiro é lindo. Então nós teremos muito mais vídeos falando sobre esse tema. E, aliás, você pode sugerir aqui nos comentários. Então muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa o like aí para fortalecer o meu trabalho e para tentar aumentar o engajamento do canal que está bem ruim. De qualquer forma, obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!